Alô, alô, nerd! Eu sou o Georges Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal. Cyberpunk. A cultura japonesa é muito relevante quando se fala de exportação cultural. Anime é o nome que se dá a animações japonesas, geralmente desenhadas à mão e produzidas como série. A maioria dos animes conta com um número extenso de episódios, mas sua duração é bem curta. São raros casos nos quais os episódios passam dos 30 minutos. Antigamente as obras 100% japonesas eram disparadas nas melhores do mercado, hoje a coisa está mais diversa. E o sucesso recente de Arkane e Cyberpunk é uma amostra disso. Bom, pra me ajudar a comentar todas as merdas dessa semana na cultura pop, eles que são verdadeiros mercenários do submundo geek. Aqui é o Matheus e nem no futuro Cyberpunk o Google Glass vai pra frente, hein? Aqui é o Gabriel e o Falcão é menos brega do que Cyberpunk, hein? É isso aí, gente. Estamos começando mais um programa e você já sabe. O que eu peço todo começo de programa? Pra você se inscrever no canal. Estamos com 925 inscritos. Estamos precisando aí de 75 inscritos pra chegar a mil. Tem que agradecer a galera pra caralho, né? Porque até o mês passado a gente estava com 820 inscritos, tá ligado? Exatamente. Estava com o número muito baixo e, pô, agradece aí. Legal, galera. Continua se inscrevendo, continua curtindo, continua comentando. É muito legal ter essa interação aí. É isso aí, gente. Muito obrigada mesmo. Mas a gente tem uma meta. E a meta é o Matheus ficar calvo. Pro Matheus ficar calvo, a gente precisa chegar a mil inscritos. Então, galera, desce o dedo aí, compartilha com os amigos. Tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez? Já se inscreve, deixa um like aí no vídeo e bora juntos chegar a mil inscritos. E também a gente está nas outras redes aí, no TikTok, pelo Conexão Underline Geek e no Instagram, pelo Conexão O Geek. Lá você vai encontrar notícia, vai encontrar corte, vai encontrar curiosidades e dicas de filme. É muito legal também. A gente está interagindo sempre por lá também. Então, aproveita. Quando tiver um tempinho, procura a gente lá e se inscreve. Gente, hoje a gente tem bastante coisa para falar aí. Da semaninha pré-eleição aí. Semana que vem a galera vai votar. Ah, então a galera vai estar mais ocupada com essas coisas. Então, hoje eu queria começar falando de uma coisa assim que ela é, mas não é política, Gabi. Porque eu queria falar do clipe novo do Planet Ramp com o Crioulo. Acho que vocês chegaram a dar uma olhadinha. Eu vou até só colocar um começo. Tá tudo muito louco, eu é que tô muito louco. Tô muito louco. Os que detêm o poder, precisam ter medo. Medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem. Pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulável. Eu não vou colocar mais, porque senão a gente vai ser derrubado. É, se derrubar, é cuidar dos direitos autorais. Não, mas eu... Vai lá, galera. É, cara, eu não sabia que eu precisava tanto da volta do Planet Ramp, tá ligado? Porra, que clipe foda. Que música foda. Os primeiros acordes da guitarra já é um prenúncio de... O rock está voltando, tá ligado? Ah, consegui convencer o Gabi sobre isso. Não, é que é foda. É legal demais ver o Benegão e o Marcelo D2 juntos de novo, tá ligado? Isso é um puta do marco. E ainda, pô, trazendo o Crioulo junto. É, o Crioulo tá mó gatinho, né, cara? Eu tô acostumado com o Crioulo com o cabelo batido, com o nó na orelha lá e tal. E agora vendo ele aqui, parecendo o Felipe de Lom, mó gatinho, tá ligado? Pô, gostei pra caralho do clipe. O clipe é foda, a música é foda. Mais Planet Ramp, por favor. E tem uma coisa, né, que... O Planet Ramp, ele... Eu acho engraçado isso. A gente fala muito de outras obras aí. O Planet Ramp sempre foi político pra caralho. As pessoas lembram dele muito por conta da apologia à maconha, do apoio ali à legalização da maconha. Mas ele teve momentos ali de muito ser pontual ali na política também atuante, né? Acho que cansou um pouco. Deu aquele negócio de... Mas em certos momentos... Até eu ouvi uma entrevista do Benegão falando isso. Em certos momentos, algumas bandas são necessárias voltarem pra dar a letra ali. E eu acho que esse clipe fala muito sobre isso também, né? Ele tem uma letra ali totalmente contextualizando sobre essa política atual e tal. E... E o clipe tem essas referências que o... Que o D2 falou que foi inspirado em algumas obras do Jordan Pugh, que eles são muito fãs ali. O grupo são muito fãs. É... É um prato cheio pra quem curte rock e pra quem não curte também o clipe, né, gente? Você não acha? O melhor de tudo, hein, gente? Menos de cinco minutos. É um clipezinho. Ou seja, zero compromisso, tá ligado? É só dar play e assistir. Tem... Tem também, Gabi, uma coisa que... Que entra na mesma discussão aí, eu queria ver com vocês. Que é sobre o Grammy Latino. Porque os empresários do Planet Ramp estavam esperando uma indicação. Porque eles contavam que a música era muito importante e tal. E aí entra uma discussão de o que vai pro Grammy Latino agora. Antigamente, você lembra que era uma coisa muito intelectualizada, né? E a Caetano Veloso, e a Gilberto Gil. Agora, a lei é a Anitta. Acho que é o segundo Grammy Latino agora que a Anitta vai indicada. Você acha que isso é uma mudança na nossa cultura musical? Ou você acha que a gente deu um atraso? A gente não... A coisa boa não vai mais... Qual é a sua opinião? É... É que a música no... A música, no geral, a gente tá muito nivelada por baixo, né, cara? As novas gerações, elas estão mais interessadas na música que toca no TikTok, tá ligado? E o Caetano Veloso, Chico Buarque, esses caras não vão tocar no TikTok, sacou? Então, uma música que nem essa... Eu acho um puta erro não ser indicada pro Grammy. Porque é uma puta de uma música foda. Talvez seja a inscrição, né? Talvez seja pro ano que vem, não sei direito. Mas eu acho que essa música deveria ter sido indicada. Essa música do Planet Ramp deveria ser indicada pro Grammy Latino. Mas o que permanece vai ser a Anitta, Ludmilla, essas coisas assim que são mais populares, né? E que tocam mais no TikTok, tem mais apelo radiofônico. Eu acho que a MPB vai... Com o tempo vai acabar, assim, né? Não tendo o Grammy e essas coisas, premiações. Acho que a tendência é diminuir mesmo. É, tem o business. É o business. Não tem nem o que falar agora. É isso. Mas tem uma ligação também que eu acho com a música que se exporta lá pra fora, não tem? Porque, querendo ou não, Anitta agora é um nome internacional e tal. O Gilberto, o Gil, o Caetano Veloso também era muito exportado lá pra fora, não era? Sim, eles eram famosos fora. O Chico Buarque não nem fala. Era exportado pra fora, mas é bom lembrar que era exportado pra Europa, né? Nos Estados Unidos, a música que fez sucesso de fato foi a da Bossa Nova, João Gilberto, João Binho. O Gil e o Caetano não são tão cultuados, assim, nos Estados Unidos como são na França, na Espanha. Chico Buarque é, né? Chico Buarque, sim. O Chico Buarque é na França, Espanha. Nem tanto, cara. Nos Estados Unidos, nem tanto. Nos Estados Unidos, os caras gostam de Bossa Nova, sabe? Vocês acham que essa coisa de... Eu acho interessante falar do Grammy, especificamente, porque é um prêmio meio que... Eu comparo com o Oscar, assim, quando a gente vem falar de música e cinema e tal. Eu comparo muito com o Oscar. Então, na minha cabeça, antigamente, era muito tipo aquele negócio de o filme cabeça ganha. Então, era sempre a música mais cabeça e tal. E agora eu tô vendo, tipo, eu fui vendo as indicações, cara, tem muito artista pop, assim. Tipo, com aquelas músicas bem menos pensantes e tal. É, muito, como o Gabi falou, muito mais aquela coisa da viralização e tal. Música que dança no TikTok. Música que tem, tipo, duas frases, cara. É os tempos, né, Gê? Porra, se você pegar o festival da música lá da Record nos anos 60, porra, tocava os mutantes, velho. Que festival de música pra tocar mutantes hoje, sacou? Então, tem essa. É os tempos. Tudo acompanha os seus tempos. E os tempos hoje é de música de 30 segundos, que tem que te pegar em 30 segundos. Música animada, que vai te fazer dançar. A música não é pra te fazer mais pensagem. A música é pra você ouvir e lavar a louça. Mas reclamar é válido? Matheus, pra você agora, cara. Reclamar é válido? E eu digo isso por quê? Porque eu vi dois movimentos aí. Um foi da... Tem um disco da Manu Gavaze, que chama Gracinha. Que é um disco audiovisual, né? E ela tá reclamando também que ela, tipo, achava que ela merecia ser indicada. Não ela exatamente, né? A artista nunca reclama. É os empresários, quem tá por trás ali. Que ela merecia e tal. Que foi um disco muito importante, diferente e tal. Que talvez fosse a frente do seu tempo. A gente tem isso. A gente tem também o CD Dead Fish, que anos atrás eu lembro que fizeram uma campanha até assim no meio mais underground. Porque achavam que ele merecia indicações pra alguns prêmios. Não o Grammy exatamente, mas pra outros prêmios aí de música. Você acha que reclamar... Ah não, ó, a minha música aqui é melhor, é mais cabeça e tal. Isso é parte do jogo também ou não? Você acha que é mal-perdedor? Depende de como você reclama, né? Se você chegar e falar, ah, minha música é foda, vocês são tudo uma bosta. Esses popzinhos de merda. Não vai dar lugar nenhum, né? Você vai ser no máximo cancelado, né? Mas chegar, tipo, falar que você tem que abrir mais espaço pra todo tipo de música, né? É chato, cara, é isso. Porque realmente, a gente tem muito artista no Brasil, né? Que faz coisa boa, né? O Gabi até citou o Thiago Petit aí numa conversa aí da gente. E sabe, esses caras não têm espaço, né? Realmente é só o pop, assim, forte, sempre. Tem que fazer barulho sim, pô. Tem que fazer barulho pra gente ver certo, né? Tem uma galera que fala que o rock morreu e tal. O rock brasileiro nunca foi tão bom, cara, como é hoje. Só que as bandas não têm espaço, sacou? O próprio Thiago Petit é um gênio, cara. E ele não tem espaço, saca? Pra tocar no rádio. Isso é meio triste. Eu gosto de música pop. Eu não tenho problema nenhum com a Anitta. A Anitta é legal, cara. A galera do funk aí faz um trabalho super legal na Quebrada aí também. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou chegar em casa com uma vontade de ouvir funk? Lógico que não. Mas eu sei reconhecer o valor cultural que isso tem, sacou? Mas sabe uma coisa que eu vejo? O negócio tem espaço pra todo mundo. Só pra finalizar, Gil. O negócio tem espaço pra todo mundo. Isso não acontece. A democratização do áudio brasileiro, do rádio mesmo, agora é assim. O sertanejo fala, ah, vai tocar minha música. Aí os caras falam, não? Então eu vou comprar rádio. E o cara vai lá e compra a rádio pra tocar só a música dele, sacou? É foda isso. Mas uma coisa que eu vejo, Gabi. Olha que eu... Eu sei que o cara que gosta de rock, ele é meio chato. Eu entendo isso. Eu também sou. Cara... A gente gosta de rock? A gente tem aquele bagulho meio de... Não, mas eu não gosto de rock, cara. Não. Eu tô mais reveredado... Hoje em dia eu tô mais reveredado pra entender do que pro rock, cara. Pra te veredado. Não, você sempre foi, na real. Você sempre foi. Não foi agora. O Gabriel já era um idoso aos 15 anos, entendeu? Ele já tocava Caetano Veloso aos 15 anos. Então, tipo, beleza. Mas eu digo assim, a pessoa que gostam de rock, geralmente elas têm esse negócio mais... Hum, não. É o meu estilo e só isso. E eu acho que isso que derrubou um pouco o rock. Porque se vocês lembrarem... Se vocês lembrarem, quando a gente estava no auge do rock ali popular, que tocava na TV, tocava no rádio, as bandas estavam mudando e elas iam se popularizando mais. Então, elas iam baixando ali o tom de coisa. Então, a gente teve CPM, depois veio a NX Zero, depois veio... Mas, gente, você não acha que isso é culpa... Você não acha que isso é culpa das próprias bandas? Sim. Se não se uniam como sertaneiros se unam? Mas é isso que eu tô falando. O que que aconteceu? Qual que foi a banda que mais teve popularidade na história? Porque não a gente... Foi o Restart. E o que que eles fizeram? Os caras ficaram com nojinho. Hum, o Restart não é rock. Hum, aqui não. Não se uniram. É, não tem. O Dinho era o preto. Eu lembro o Dinho era o preto. Eles crachavam o Restart toda semana. E agora? Cadê o rock? Antes do Restart... Até antes do Restart, Gê, tem uma briga que é muito simbólica no rock, que é a briga do Los Hermanos com o Chorango do Charlie Brown. O Chorango, é verdade. Nessa época, o Charlie Brown e o Los Hermanos eram as maiores bandas do Brasil, sacou? Os caras, eles estavam brigando. Em vez de se unirem e fazer um puta festival as duas bandas juntos, saca? Não, isso é bem verdade, Gabi. Mas até um ponto que é bom falar é que a treta deles era meio que pessoal, né? Era tipo o Chorão com o Marcelo Camelo, assim. A culpa, no geral, era do Marcelo Camelo, que falava que tudo isso era uma bosta e só a banda dele que era boa. Então a briga começou com o Marcelo Camelo dando entrevistinha. E aí o Chorão, como era um cara muito emotivo, era mais emoção, ele já saía batendo o cara, tá ligado? Já saía dando soco. Então é foda isso. Ver que o rock nunca vai ter uma união. E isso é desde os anos 80, lá com o Herbert Vianna e o Lobão, sacou? É uma história difícil do rock do Brasil. E eu acho que não vai dar certo. E toda vez que deu certo, as vezes que o rock saltou desse momento mais underground pra um momento melhor, foi quando eles se uniram. Tipo, as bandas de Brasília, a gente teve também um fenômeno de banda carioca ali que se uniu e faziam circuitos juntas e tal. E aí depois começaram a aparecer na TV. Essa é a questão. Quando a gente começa a olhar com nojinho, inclusive, se você parar pra pensar, as Anitas da vida, assim, elas tinham um circuito do caralho ali. Os sertanejos também tem um circuito do caralho. Eles se faziam crescer. A Anitta começava, levava a Tati, que era um barraco, que levava outra, que levava outra. Daqui a pouco, no submundo ali deles, eles eram conhecidos. Hoje em dia, se você parar pra pensar, tem dezenas já de cantores de funk que eu não faço a mínima ideia de quem é. Mas eles vão no shopping, lota de gente que vai... A cena inteira do trap, eu não faço ideia de quem seja, tá ligado? Eu só acho a música bem ruim. Mas a cena inteira, não faço ideia. Ah, mas dá grana, cara, dá grana. O povo vai no chão. Dá grana, lógico. E é isso. O povo vai no chão e dá caralho. No fim das contas, é isso. Dá dinheiro, dá dinheiro. Então vai ganhar grêmio, vai estar no Rock in Rio e é isso. Bora pro próximo tema, gente. É isso aí. Ele já perdeu muito tempo. É, Planet Ramp que rendeu, viu? Planet Ramp que rendeu, hein, caralho. Gente, o segundo tema aqui que eu queria trocar ideia com vocês é... Não sei se vocês viram, não devem ter visto aí que o The Rock soltou um teaser pra animar a galera aí com partes ali da Liga da Justiça e tal. E qual que é a polêmica do bagulho? Ele postou e entre as cenas ali tinha uma cena do filme do Joss Whedon, que era do vilão do Joss Whedon. É, porra. É, aí ele apagou e ainda meteu um corrigido. Vocês acham que ele acredita... Ele também tá nessa corrente aí de tornar um lado ou outro canônico? Ou ele só, tipo, quis agradar os fãs do Snyder que tá mexendo o saco? Não, é, então... Ele postou isso daí e, tipo, a onda de dislike foi grande pra caralho, tá ligado? Teve muito dislike. E aí ele foi tentar ver o que eram os dislikes, eram os fãs do Zack Snyder, tá ligado? Que viram o bagulho do Joss Whedon e ficaram puto. E aí ele tentou corrigir, fez merda, puta, que bosta, hein? Que bosta homérica que ele fez. Agora, se aparecer um Superman e ele tiver com o uniforme azul, porra, a galera vai dar uma chiada nesse agro aí. Ah, eu acho que não, eu acho que não, sabia? O uniforme azul é o uniforme, cara. Ah, eu acho que não, hein? É que o... Você acha que a galera que é o uniforme preto pra sempre? É, é que, canonicamente, o Snyder Cut terminou com ele abrindo o uniforme preto, né, cara? É, mas aí o bagulho se passa antes, o Jorge falou, né? Então foda-se. Como assim se passa? Não, não se passa antes, não. Parece que é... É o mesmo universo. Inclusive, na cena que tem a Amanda Waller, se você reparar, tem o nome da Liga da Justiça na tela. Por algum motivo, eles não puderam ser chamados, ela chamou a Sociedade da Justiça. Então, nesse mundo, teoricamente, a Liga da Justiça existe paralelamente com a Sociedade da Justiça. É, é que nos quadrinhos a Sociedade, ela veio antes, né? É, bem, ela é antiga, né? Ela se inspirou na Sociedade pra fazer o time, né? Então, o formato do time, né? Então, existem os dois. Olha que bosta, hein? Tipo, não temos a Liga foda aqui, vamos chamar o time B? Vamos chamar o Zé Ruela, que estão sem fazer nada? O Gab, o Gab, o The Rock, ele tá carregando o marketing do filme nas costas, né, cara? Ele tá, tipo, em todo lugar, postando coisa em todo momento, ouvindo o que os fãs falam, todo fã fala ali. E a pergunta é, cara, se ele não colocar, se não tiver a porra do Superman no filme, se não tiver, vai dar merda, não vai? Porque não vai ter, no fim das contas, você sabe, né? Porque o filme não tem... Cara, vai ter... Vai ter, mas não vai ser aquele... Vai ser aquela participação, tipo, sem a cara do Eric Cavill de novo, saca? Porra, aí vai... Vai ter, vai ter, mas vai ser aquela sombrinha do Superman, saca? Sem o Eric Cavill. É, e mano, o The Rock é marketing de graça, cara. Se o The Rock posta alguma coisa no Twitter ou no Instagram, o cara, todo mundo fica doido. Então, pra que os caras vão gastar dinheiro e se tem o The Rock aí pra... É, mas aí tem aquilo, né, Matheus? Porra, o marketing tem que ser positivo, né? Ele fez essa bosta aí, postou e gerou um puta marketing negativo. Teve que correr pra pagar as coisas, tá ligado? Foi... Foi vergonhoso, porque eles... Eles mesmo dentro da Warner não sabem o que vão seguir, tá ligado? Se vão seguir o Snyder Cut, se vão seguir o de 2017, ninguém sabe qual a liga da gente vai ser. Eu acho que é a única certeza... A única certeza que a gente dá pra ter... Eu não sei qual o caminho que eles vão seguir, mas a certeza é que a galera não gosta do filme do Joshua Adam. Independente de... Mesmo os que não gostam do filme do Zack Snyder, não gostam do filme do Adam, cara. Você já sentiu pesão com a voz do Jorge quando ele fala Zack Snyder, né? Pode ver. E o Gabi até comentou com a gente aqui no grupo, em off, que uma das cenas que estão dizendo que vazaram, os caras que viram o filme, dizem que o Henrique Evil aparece e parece que tem aquela cena que vazou aí do Rocky falando não tem ninguém nesse planeta que pode me vencer. Aí o Henrique Evil responderia eu não sou desse planeta. E essa seria tipo a cena do Henrique Evil. Que ia ser bem... Nossa, isso ia ser bem foda, né? Mas parece tão... Parece tão... Tão bom que não acredito que vai ser verdade uma cena dessa. Não consigo imaginar. Mas esse é um diálogo com o Joss Whedon, né? No fim das contas. Esse é um diálogo com o Joss Whedon, né? Eu gosto de verdade mas também sou um fã de justiça. Porra! Vou colocar ele com a boca de sacola Henrique com a boca de sacola falando isso eu não sou desse planeta, tá ligado? Bruno, não sou desse planeta. É, é, é. Mas isso vazou isso vazou de sessões de teste, cara. Não foi um negócio que foi jogado a esma assim por qualquer pessoa. Várias pessoas confirmaram isso após sessão de teste, entendeu? Ah, então... Tem uma grande possibilidade de ser verdade. É que é isso. Pelo menos, né? Pelo menos. Mas aí é foda, né? Porque pode ser só, tipo, as costas de um cara vestido de super-homem com a voz, né? Não precisa ter recado mesmo, né? Então, isso é um problema, Joss. Pode ser, pode ser. É um bagulho de detalhes só, né? Não tem nada demais. O Joss tá sendo arrapado com tudo, mano. O Joss tá arrapado com tudo. Cara, você tem que entender que o sucesso desse filme é incrível. O sucesso desse filme tá dependendo de uma participação de dois segundos do Henrique Évio. Olha que bagulho bizarro. Caramba, é isso. Se não tiver o Henrique Évio, o filme pode ser foda que a galera vai começar a meter o pau. Gente, eu já falei aqui. Esse filme não vai passar de um bilhão. Ele não vai fazer um bilhão. Ele vai fazer... Não, ele vai fazer um bilhão, cara. Não, ele vai fazer 800 milhões. Não, ele vai fazer 800 milhões no máximo, no máximo. Não, mas... Mas pro filme, pro filme não é bom, Gabi? Não tá bom? Não, cara. O Padão dele não é um... A Warner quer três, Jorge. A Warner é louca, Matheus. A Warner tá surtando. Uma coisa é você pedir um bilhão num filme do Batman, Superman e Mulher Maravilha, que são os três principais. O Adão Negro é um personagem que não é todo mundo que conhece. O Batman... O próprio Batman do Matt Reeves não fez um bilhão, cara. Então não vai fazer, velho. Não vai fazer. Não vai fazer. E assim, se for menos de 800 milhões, é fracasso. É fracasso. Porque o filme... O que é o mínimo, você diz assim, pra eles pensar em continuar o negócio. Sim, sim. O filme deve ter custado no mínimo 200 milhas aí. 100 milhas só pra pagar o The Rock, tá ligado? E aí mais um marketing, os caras vão gastar mais 100 milhas. Então, cara, pro filme gerar lucro, lucro real, 800 milhões no mínimo. Eu tô vendo uma vantagem aí, que eu tava até lendo sobre isso, que a DC conseguiu confirmar o filme na China. E a Marvel tá com dificuldade de passar os filmes na China, né? E isso pode influenciar também na bilheteria, né, gente? Que a China é um... Sim, claro. Não, não, não. Mano, a China é game changer. Se a China for ver, cara, é sucesso. Se a China for ver, cara, não é nem meme, tipo... Velozes Furiosos vivem até hoje por causa da China. Por causa da China. Velozes Furiosos sai, tipo, faz 50 milhões, os caras ali vão fracassar. Mas vamos lançar na China. Aí se é na China, ganha um B. Foda-se. Essa é a parada, cara. Se a China quiser ver, é o que eu acho difícil, mas... Tem que ver se eles gostam do The Rock, né? Se eles gostam do The Rock, eles vão ver. Quem não gosta do The Rock, cara? Não, é... Talvez a China. Talvez a China. Se o filme for confirmado na China, é certeza que faz 300 milhões só na China, só. É, só na China é 300 mil, pô. Isso daí é fato. Não, mas falando em vazamento, Jorge, o vazamento aí do Homem-Formiga também, todo mundo ficou louco de novo. Sendo que a Marvel fazendo, ah, vou matar o Homem-Formiga no Quantum Mania aí... Mas qual que foi o vazamento? O vazamento foi da morte? Não, foi o vazamento de uma foto dele cheio de sangue. Como se vai ter sangue no filme da Marvel, né? Ah, nunca tem sangue. Não tem nem sangue. A cara dele cheia de sangue, aí falaram... É que assim, o Quantum Mania vai ser aquilo, né? Vai ser... Acho que todo mundo vai morrer e todo mundo vai achar alguém novo no universo quântico, tá ligado? Até porque o Kang é o vilão do filme. Sim. Então eles vão matar um Kang pra vir outros Kang, tá ligado? Vai ter 70 Kang no universo. Caralho, o Kang virou qualquer coisa, né? Puta merda. Realmente, é o vilão da semana, né? Vai virar o vilão da semana. É, vai virar o vilão da semana. Todo filme agora, o vilão vai ser o Kang, velho. Até a Dinastia Kang, todo filme vai ter o vilão Kang. Os Skrulls lá, são todos Kangs. É isso. É isso. O que tá programado são dois filmes principais com o Kang, né, Gab? É o Dinastia e tem o Guerra Kang, alguma coisa assim. É isso, né? Eu fico pensando já que vai todo mundo morrer no Guerra Kang, no Dinastia Kang. O Dinastia... É, vai ser o Dinastia Kang e o Guerra Secretas, né? O Guerra Secretas é outra coisa, é outra parte. Não, não, vai ser o que também é com o Kang. Não, vai ser o Quanto Mania e o Dinastia Kang, Jorge. Vai ser esses dois filmes aí. É, por enquanto confirmado, mas aí no Loki, por enquanto... Mas aí no Loki, com certeza, vai ter algum Kang também, no Loki. É, de novo, mais um. Então, o Guerra Secretas é um negócio completamente diferente, é outra parada. Não, mas, cara, a gente tem que lembrar que é o Guerra Secretas da Marvel, né? Ou seja, é o Guerra Secretas da Shopee, né? Tipo, não é... É o Guerra Secretas da Disney, né? Vamos ver se vou apresentar o Beyonder. Não vai ter Beyonder, mano. Vai ser a Marvel. vai ser a America Chaves. O Beyonder... Lembra que eu falei pra vocês? Não, se... Não, peraí. Se o Guerra Secretas... Não, não. Se o Guerra Secretas for a partir da America Chaves, velho, eu não vou assistir essa merda. Eu não vou. Eu não vou perder o meu tempo, velho. Sério, sério. O Beyonder, certeza que não é, Gabi, porque o Beyonder tá no filme da... da mulher... Como que é? Madame Theia. É a Madame Theia. É a da Sony. Caralho, maluco. Não, peraí. Guerra Secretas e Beyonder? Que piada é essa, Jorge? Não dá pra ter, velho. Não dá, cara. Não dá, não dá, cara. A America Chaves, cara. É a chave do segredo. Cara, eu falei de zoeira, mas é caralho, agora eu tô... É, faz sentido. Eu tô preocupado, tá ligado? Agora eu tô realmente preocupado com isso, velho. Caralho. Eu vou botar o Ong, tá ligado? Vai ser o Ong. Bota o Ong lá. O Ong tá em todo lugar. Foda-se. O Ong, puta que pariu. O Ong, o Ong, que ela ficou uma prostituta agora, ele tá... tá bem. Dá esponha de sopranos, cara. Dá esponha de sopranos, cara. Dá esponha de sopranos pra galera. Esse é uma ótima deixa pra criticar, porque mais um episódio que não acontece nada na She-Hulk, que a gente não vai... Não tem nem comento que não acontece nada, então. Esquece essa merda aí, vamos pro próximo assunto, vai. Não fala de She-Hulk. Não, essa semana que eu assisti alguns episódios, eu comecei... Eu comecei a assistir alguns episódios de She-Hulk que tava atrasado. O que você achou, Gabi? Cara, eu acho a série boa. Por incrível que pareça, eu acho a série boa. A série é legal. Eu me identifico com a She-Hulk. Porque eu tô na mesma faixa de idade dela e sei como é viver sozinho, trabalhar e tal. Eu gosto disso. A série conversa comigo, eu gosto. O problema é a porra da bonecona de CGI, cara. Porque não dá pra comprar aquilo. Não dá, cara. Não dá. Parece desfile. Não dá uma diferença grande quando parece ali o Hulk, Gabi? Não, é muito ruim, cara. É muito ruim. Aquilo ali é foda, porque... Isso me tira da série, porque a dublagem, até a dublagem do boneco é ruim, cara. Sim. Você vê que tá fora de sincronia, assim, a boca da boneca falando com a dublagem que fazem dela. É muito ruim, cara. Não dá, não dá. Mas a série é boa. Por incrível que pareça, eu tô gostando, cara, de assistir, assim. Não assisti tudo ontem de uma vez, ficou faltando... Acho que eu parei no episódio 5. Já tá no episódio 7, né? Acho que deve ser alguma coisa assim. Porra, parabéns, hein, Gabi? O que tá me intrigando, gente, é que, tipo assim, tem dois episódios pra acabar a temporada e eles têm, tipo, duas coisas muito importantes pra mostrar pra gente ainda. Uma, esse vilão principal que a gente não sabe quem é. E, segundo, o demolidor e o desfecho do Hulk, né? Jorge, Jorge. Eles devem mostrar em algum momento. Olha só, não, não. Vamos lá. O vilão principal vai ser a Titana de novo. Já apareceu dois episódios, ela vai vir de novo sem dente, ela vai morder o Hulk. na verdade, vai ser aquela, o time de demolição, né? Que apareceu lá num episódio lá, deu um pau nos caras, né? Que é os caras que tem as armas mágicas. Então, Matheus, eles introduziram nesse episódio um cientista chamado Inteligência, uma organização chamada Inteligência. Não, pô, é o Cabeçudo Verde lá, o vilão principal. Então, esse que mostra, então, eu acho que deve ser ele o vilão principal. Porque ele quer descobrir como matar o Hulk, ele vai usar o Hulk pra descobrir como matar o Hulk. isso porque o cara tem um cérebro do tamanho de uma melancia, tá ligado? Ele é um cabeção. A cabeça dele é inchada, mas beleza, né? Não, o Demolidor vai ser cena pós-crédito e o Hulk, o desejo de Hulk também ser na pós-crédito, é isso. Porque a série da mulher Hulk é isso, tipo, a série da Marvel não faz sentido, cara, todas podiam ter sido um filme, todas. Porque é Tyrion o Loki, né? O Loki tem mais sustância, mas o resto podia ser filme e acabou. Aí o Matheus mandou na letra. Agora vamos falar sobre House of Dragon, Matheus. Aí, finalmente, finalmente, coisa boa. Esse episódio agora foi porradaria, hein, cara? Teve morte, teve um pouquinho de tudo ali que Game of Thrones tem, né? É, teve incesto, teve morte, mas morte de que ninguém se importa, tá ligado? Cara, peraí, peraí, que o Lerner não concorda com você, cara? Cara, eu fiquei muito em dúvida, Matheus, a gente teve ali o casamento, o casamento da Rainera, e aí, tipo, fiquei muito em dúvida, tipo, eles até então tinham feito um acordo, assim, sobre o Minidário. Não, peraí, eu adorei a sutileza do diálogo, né? Tipo, uns gostam de pato, outros gostam de ganso, o que você prefere, né? Foi bem engraçado, foi bem divertido. É, pra quem não acompanhou, a Rainera, ela ia se casar com o primo dela, que é gay, mas ele é enrustido ali, e aí, ela meio que faz um acordo ali no ar ali com ele, de, ah, você pode ter o seu caso e eu vou ter o meu caso, a gente não precisa gostar da mesma coisa, a gente só precisa parecer que é um casal e tal, beleza, ficou combinado. Só que o que a Rainera não fez? Combinar com o namoradinho dela, não combinou com ele, tipo, ó, você vai ser meu amante, tudo certo, o cara é gay, e tem isso, o cara é gay, o amante do noivo vai falar com o amante da noiva e aí, parece que o cara não gostou e mata o, um mata o outro, cara, qual que é a intenção, por que ele matou o Matheus? Foi a homofobia, foi a desonra, qual que foi a motivação ali? Toda essa guarda real, eles são, eles têm juramento, eles são celibatos, e o cara é tipo... Tipo aquele cara sem pinto lá do Goth? É, tipo o Verme Cinza, todos eles são celibatos, tipo o Jaime, o Jaime quando ele vira a guarda real, ele não pode ter esposa, por isso que o Tywin fica puto lá com o Tyrion, porque eles não podem ter, tipo, não pode ter mulheres, não podem transar, eles servem a coroa, e aí o Sir Colin fica puto, por que o cara, porra, que porra é essa aqui? Sir Colin eu odeio alguém desconfirmado, né? Mas aí ele vê... Como fobico pra caralho, foi muito doado. Não, é que ele vê como um ataque é a honra dele, o cara emocionou na real, né? A mina é rainha, a mina é candidata rainha, ela ia abandonar tudo pra ir embora com o cara, pô. É a revolta, é a revolta de ter ficado na friendzone, tá ligado? Ele foi lá, ele foi lá, propôs casamento, falou, porra, vamos fugir, a gente vai ser livre, vamos fugir, vamos ser livre, e vamos desistir dos nossos nomes e vamos ser felizes, tá ligado? mas... Vamos lá, gente. Fica na sua aí. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? De chegar pra menininha e falar, cara, a gente pode ficar junto, esquece que os outros estão pensando, é só eu e você, é a pessoa olha pra sua cara tipo, acha que ele não entendeu que eu só tava querendo transar. O pior é que foi literalmente isso, ela só queria transar com alguém, ele tava perto. Cara, emocionou, emocionou, o Serpone emocionou, emocionou. Pô, mas em contrapartida, você tem a mulher do Damon sendo introduzida no começo do episódio e morrendo em seguida, né? A Rhea Ross. Eu fiquei, não, eu fiquei muito sem entender essa parte, porque introduziram a menina, eu não sabia de onde ela veio, não sei de onde saiu, tá ligado? Ninguém falou nada, ela veio no aguardo. Eu até pensei que eu tinha perdido alguma coisa, eu sabia? Eu falei, será que eu não vi essa parte que ele ia casar? Não, não, eu lembrava. Caramba, isso ficou muito jogado, isso ficou muito jogado, cara. Não, isso é bem jogado. Nos livros também, ela morreu de um acidente mesmo, literalmente, tá ligado? Só que aqui na série, eles comentam que tipo, ela era uma ótima caçadora, então ela não ia sofrer um acidente e morrer, tá ligado? Então, faz menos sentido ainda, o cara chegou com o dragão, ninguém viu o dragão, chegou com o dragão, chegou com o dragão, chegou com o dragão, chegou com o dragão, tem uma outra coisa, a gente tá falando das mortes e tal, do episódio, mas também tem uma coisa que a galera tá no Twitter, é que tá tipo doida, a semana inteira, é questionando o rei, ele tá doente ou ele foi envenenado? O que vocês acham? o rei tá doente, porque ele trocou uma mão também ali do rei, e a mão do rei é bem estranha. Não, se liga, ele já tá assim, isso é uma mãozinha, não pode mais, né Jorge? Porra, ele tá, ele tá parecendo aquele cara de Todo Mundo em Pânico 2, ele foi dar a mão pra prima dele, ele tá assim, ó, a mulher chega na mãozinha, a mulher chega na mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, ele laça, porra, não pode, porra. Não, então, assim, isso daí, tipo, ele tem lepra, na real, né, uma doença, ele é um leproso, tipo, só que aí, isso daí é meio que da escrita do Marge, né, os Targaryen, eles têm um sangue mágico, nesse tempo semivaliriano, por isso que eles controlam os dragões. Eles não ficam doentes, nunca, nunca ficam doentes, a Daenerys não fica doente, o Daemon, que, lembra lá da infecção lá, né, da pele cinza, né, fica louca não é ficar doente? Hã? A loucura não é ficar doente. Enlouquecer não é ficar doente? Calma aí, calma aí. mas o Paz, imagina, peraí, o cara, o Viserys, ele tá derrependo, cara, não é que assim. Não, mas, exato, exato, porque assim, ele se machuca com o poder, tipo, é mais simbólico mesmo, né, mas aí no final de contas ele realmente só tem lepra. O cara tá apodrecendo, tem até umas imagens vazadas aí que mostram ele com uma máscara, né, de ouro, que é esse cara. É, na próxima fase vão pegar um rei famoso aí, que também era leproso, tá ligado? Isso. Tem um rei aí, que era leproso aí. É o Henrique, Henrique III, se não me engano. É, vão se inspirar no visual dele e aí vão colocar uma máscara. Ele já parece morto no próximo episódio, já? Provavelmente vai morrer lá, porque já... Ele vai aparecer, mas vai morrer, talvez no fim de episódio. Ele vai, talvez sim. É porque assim, a guerra começa depois que ele morre, no fim das contas, né, que inclusive a Alice já chegou com as cores, né, chegou com a cor verde, né, que é a cor dela. porque na guerra são os pretos contra os verdes, né, e aí quem usa, quem usa o preto, tipo, é do lado da Renéry, e quem usa o verde é do lado do Eicon II, né? Cara, tem, tem uma coisa nesse próximo episódio, Matheus, que eu acho que já vai dar uma, uma discussão grande aí da galera chata, porque a atriz que foi escolhida pra substituir a Renéry, né, é a primeira atriz não binária que participa de Gotty, e ela é tipo, é totalmente andrógina, assim, tipo, ela tá com peruca e tal, ela vai fazer a série, mas ela é andrógina pra caramba, assim, é, você acha que a galera vai pesar nisso, você acha que não? Foda-se, ela primeiro que parece uma, a atriz, que é a Renéry, mas velha, isso, que é o primeiro que importa, né, e se ela mandar bem, igual a Renéry mandou mesmo, ela parece muito, sabe quem? Aquela atriz que fez a Batwoman, que depois saiu, porque ela falou que, ela tava sentindo a blusa, a Ruby Rose, ela parece a rubiosa, ela parece, ah cara, quem liga, sinceramente quem liga, tipo, precisava de ter uma, uma atriz mais velha, pra indicar a passagem do tempo, e tá bom. Precisava mesmo? Precisava, precisava que passasse uns 15 anos, eu acho que a Renéry, apesar dela ser pequena, ela tinha uma carinha de véia, você acha? Pra mim, parecia que ela tinha 15 anos, cara, 15 anos. Não, parecia mesmo, parecia o que deixava o Damon mais escroto na real, né? Ela e a rainha, caralho, ela e a rainha, amizade de capricho, cara, 15 anos. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que a galera, se isso vazar um dia, eu vou me matar, mas só entre nós aqui, só entre nós aqui. Só entre nós, só entre nós. Os Targaryen, cara, eles me lembram muito, eles parecem que eles têm, uma síndrome de Dow, eles parecem todos os Highland, tá ligado? Aquele jogador Highland, mas tem uma cara meio de, não sei que tem algum problema, parece todos meio iguais, assim, eu não sei. a ideia é... A única diferença é o que, mas o rei tá morrendo, então, tem uma coisa estranha, ele não, cara, tipo, os velarem, até, os velarem nos livros, eles são iguais, está claro, de aparência, porque eles têm o cabelo branco e os olhos púrpura, né, também. Todos eles são brancos nos livros, né, tipo, e até é engraçado, né, que a Rainer, ela vai ter três filhos, tá, com o velarem aí, e todos os filhos, nenhum deles tem cabelo branco, então, porque não são filhos do Lenor, né, são filhos do Sr. Strong, lá, o Harry Strong, que é o guarda, é o novo, né. Você que lê os livros aí, a relação da Rainer com o esposo dela, com o marido dela agora, que depois dessa confusão de matar o amulite dele, é uma relação meio de ódio, assim, agora? Não, é uma relação normal, tipo, ele arrumou outro cara, e é isso. Ele arrumou outro cara, ela arrumou outro cara também, e é isso. Ah, ela não fica mais com o Cavaleiro também? Não, o cara, o cara vai pro lado da Alicent agora, o cara vira mão do rei da Alicent, mão do Aegon, ele vira, ele, tipo, ele virou, é divina de ódio, divina de jogo aí, divina do bicho, cara, não quer nem saber mais. E aí, tipo, ela tem três filhos com o Sr. Lainer, e esses filhos são do guarda dela, tá ligado? E todo mundo sabe isso, e aí vira casa de comida total, pô. Mas um que eu adoro, que ninguém reparou, que tá lá, inclusive, é o pé torto, né, o Sr. Larry Strong. O cara, esse é o mindinho, cara, esse é o mindinho da época aí, né. Ele é um cara que, ele vira o mestre dos espiões, né, ele, inclusive, supostamente, ele é um warg, né, tipo, ele warga, aparentemente, nos livros, né. Mas esse cara aí, é meio que, ele levemente, forçou a mão do rei pra começar a guerra, né, mas ninguém sabe. Ele é um cara que eu gosto muito, na real, né, porque, se vocês lembram bem, a casa Strong também não existe mais, né, no futuro, né. O Sr. Robert Strong lá, é só um disfarce pro montanha, né, mas, vai ser muito legal ver esse desfecho aí, cara. E o Damon, né, porra, de novo aí, o Damon fazendo merda, como sempre. O Damon pegando a pepina, a sobrinha na frente de todo mundo na festa, cara, e o rei, puto. Não, esse Damon é bizarro, né, cara. Que personagem estranho, né, cara. Ele aparece numa zona muito esquisita, saca. Às vezes eu não consigo comprar, velho. Às vezes eu não consigo comprar. Não, eu não consigo comprar. Você é o que eu fico pensando, Gabi? Podia ter uma série só mostrando o que o Damon faz nas horas vagas, porque ele tá em todo lugar. Não, é verdade, mas é verdade, cara. Aí vai ter uma reunião importante no reino, ele aparece na reunião, aí vai ter, tipo, a esposa dele se divorciando, ele aparece lá no divórcio, ele tem todo lugar. Pô, vocês estão esquecendo dele, pegando a menina de 15 anos também, né, porque ele vai pegar a irmã do Lenor, né, agora. E aí ele vai casar com ela, é, ele vai casar com ela, olha aí, tá vendo? Olha aí, o rei casar, tipo, era um absurdo, agora o Damon, todo mundo, é, é isso aí. Aquela menininha, que tinha 10 anos lá, na idade? Agora ela tá mais velha, né, ela vai até ser mais velha, obviamente, no momento agora. E vai ter mais três filhos também. É muito de criança, cara, é incrível, né, os caras não tem televisão, é isso. Vai ser a creche, a partir dos próximos episódios, a creche dos Targaryen, velho. A creche dos Targaryen, e aquele Aegon, parece o Finn lá, o Mike do Star Trek, tá ligado? É o Finn loiro, moleque estranho pra cacete. Matheus, Matheus, vou te cortar aqui, a gente não avança o assunto aqui. vamos, vamos pra Anéis do Poder aí, o episódio dessa semana também, não sei se vocês viram, mas ele, ele mostra, dá a entender que, dá a entender que mostra o Sauron, né, e aí? Mas tem gente falando, mas tem, tá chato, galera? Chata? Ah, tem filhos? cara, se você juntasse o episódio passado com esse, e fizesse um só, ainda sobraria tempo, não, cara, pra que isso? Parou no mesmo lugar que parou o episódio passado, sabe? Sim, cara, vamos sair de No Menor, vamos viajar, aí o episódio de hoje, vamos viajar pra No Menor de novo, porra? Seria como, seria como se eu fosse pra Disney, tá ligado? E mostrasse eu indo lá tirar o passaporte, tá ligado? E não me mostrar lá na Disney, sacou? Indo pra Disney. Eu vou pra Disney, legal, eu vou pra Disney, aí eu vou lá e tiro o passaporte, tá ligado? Mostra eu tirando o passaporte, puta, velho, é foda, foi de fuder isso aí. A única coisa boa é que os pés peludos voltou, tá ligado? É a única, é a única alívio da série, dessa série, porque o gato ruim, tá ruim. E tem um elfo lá, meio demoníaco, que apontam como se fosse o Sauron, até tem um anão lá que pergunta, tá lá, você é o Sauron, não é? Um anão? Humano? Humano. É uma pessoa baixa, cara, calma. É, é um bem baixinho, mas ele pergunta, você é o Sauron, não sei o que lá, e o cara não responde, mas dá a entender isso, e tem uma outra galera apontando, teorias aí, de que o personagem que a gente disse que é o Gandalf, tem um monte de gente apontando várias coisas pra esse personagem, né, que é o Gandalf, pra mim ainda é o Gandalf, mas estão falando que ele pode ser o Mago Azul, estão falando que ele pode ser o Sarmã, estão falando que ele é o Sauron, e é assim que a série vai jogando, a série vai ficar nisso, batendo nessa tecla, de quem é o Sauron, até o final, cara, vai ser um sábado, são quantos episódios, gente? São oito episódios? São oito, são oito, tem mais três, então é isso, né? Sim. O horror não vai, mano, o último episódio tem que ter três horas de batalha, né, porque puta que pariu, bicho, com essa barriga, é isso que tá me preocupando, tá andando muito devagar pra alguma coisa que tá no desfecho, enquanto o House of Dragons tá aí, né, cada episódio é 100 anos. Eu falei aqui no episódio passado, eles não vão nem completar a Forja dos Anéis nessa temporada, velho. Não vai, não vai, não vai, nesse ritmo aí, não vai, cara, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, mas vai ser uma, é assim, se o, o estranho não for o Gandalf, cara, não vai ser um plot twist, vai ser uma sacanagem, porque, porque, com certeza, com certeza. Qual a lógica de você apresentar um personagem que é um Maiar, né, que é um semi-deus, botar ele todo na história dos papeludos, que vão virar os hobbits, e o cara não ser o Gandalf, tá ligado? Qual a lógica disso? Boa coisa, cara, qual que é a história do, como que se dá essa evolução dos papeludos para os hobbits? Não, então, eles são uma espécie migratória, que tipo, um deles começa a virar, tipo, sedentário, né, começa a se estabelecer em vilas, né, uma vez que não tem mais o perigo no mundo, né, eles começam a criar vilas, e é meio que isso, né, tipo assim, o papeludo, ele é diferente do hobbit, mas por conta disso, né, porque eles são, eles se estacionam num lugar, né, o condado, que a gente conhece os Anéis, e aí, tipo, a diferença é meio que essa, né, os papeludos são migratórios, e os hobbits não, é, os hobbits. Então, a evolução é natural, tipo, não tem uma coisa assim, acontece alguma coisa, não, prova, é o que a série devia explicar, mas não está explicando, né? Porque, tem uma parte nesse episódio, que o nosso misterio, usa o velhinho grande, que pode ser o Gandalf, ou pode ser o Sauron, que pode ser de A a B, A a V, ele, ele toca ali na, 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 na pé peludo, e ela meio que congela, assim, ela vai pra trás, eu fiquei pensando, será que não pode ser alguma coisa ligada à magia, que vai transformar isso em pé peludo, assim, em hobbits? pode ser, é uma boa explicação, na real, né, o problema é que a magia, ela sentiu como se fosse uma coisa ruim, né, então, não, mas, você vê, acho que, não é, não é que o, o Gandalf também, o Gandalf também, ele é tentado pelo lado maligno, né, você vê, lá no próprio Senhor dos Anéis, quando ele toca o anel, ele não, ele não toca o anel, mas quando vai tocar, acontece alguma coisa ruim com ele, tá ligado, ele é tentado pelo lado maligno, né, é, tanto é que, isso também é, nessa série, eles estão tentando fazer algo meio cinza, não tem mais bem e mal, talvez eles estão querendo mesclar alguma coisa ou outra, e nesse ponto, os pé-peludos continuam com a essência dos Hobbits, porque os Hobbits, inclusive os anéis eram deixados com o Hobbit por conta disso, o anel era deixado com o Hobbit por conta disso, porque o Hobbit tem um coração mais puro do que o normal, né, tipo, ele tem menos, menos lado negro ali nele, então, é, que é o que o Gandalf fala, tipo, ele fala pro Frodo que só ele pode fazer isso, é uma tarefa que é só dele, tipo, e o Frodo seria em especial dentro dos Hobbits até, né, porque a gente conhece o Bilbo e deu merda pro Bilbo, né, o Bilbo virou, o golfeiro não foi muito bem nisso, o Bilbo deu ruim no final, né, tipo, no fim da semana, mas se bem que, pô, o coitado ficou levando por 60 anos, né, o bagulho, então, ele aguentou firme, vai, ele aguentou bem, ele aguentou bem, o Esmigo que deu ruim, né, o Esmigo, coitado, tomou no rabo, mas é, então, mas tem outra coisa legal que é, tipo, o Mitril, né, o Mitril tem uma ligação também com os elfos, né, tipo, eles estabeleceram, né, tipo, ele foi uma árvore que tomou um raio, o arvore tomou um raio e aí o Mitril, e aí os caras já sabiam que o Mitril existia, e aí foi legal, foi legal, mas também não deu nada, né, é, esperaremos o próximo episódio aí, pra ver se acontece alguma coisa mais empolgante, né, é, o, o Gabi, tem, tem uma reportagem de Noralha de Reporter hoje, que é muito interessante, porque ela, porque ela fala que, é, Hollywood aumentou 50%, dobrou ali o nome de atores brasileiros exportados lá pra Hollywood, e o que acontece? Tá tendo uma reclamação dos atores latinos, que tão dizendo que aumentou os brasileiros, mas tão tirando os mexicanos e tal, de lá, você, você acha que o mercado brasileiro tá crescendo mesmo, tipo, de atores? A gente tem aqui agora, além do Wagner Moura e do Rodrigo Santoro, que são os mais conhecidos, a gente tem agora Bruno Marquezine, indo pra lá, Bruno Gagliasso, fazendo filme americano também agora, parece, o que que vocês acham aí, gente? Eu acho que pros Estados Unidos não faz muita diferença, pros Estados Unidos é tudo México, entendeu? Do latino. Os caras acham que a gente, é, os caras acham que a gente fala espanhol também, saca? Pra eles não tem diferença nenhuma, isso é mais uma briga étnica de mexicano mesmo, sacou? que tá perdendo papel de vilão nos filmes, tá ligado? Não, mas esse bagulho que o Gabi fala é um bagulho muito verdade, cara, porque você vai ver, a série que o Wagner Moura fez aí na, pela, pela IPTV, ele, ele fala que o personagem era, era mexicano, e aí o personagem fala, 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 fala em inglês, porque ele mora nos Estados Unidos, mas ele era um, um mexicano ali, e aí ele ficou brigando com o diretor, fala, não, eu posso ser brasileiro, porque brasileiro também, vem, vem pros Estados Unidos, não sei o que lá, aí acabaram fazendo ele, o personagem brasileiro, mas não deixaram ele falar português, então, tipo, o personagem é, é brasileiro, é só pegar, é só pegar aí, Veloz e Furiosa 5, o vilão é brasileiro, é verdade, né? E aí o cara fala espanhol, o cara tem bom cara de Porto Riquenho, tá ligado? Porra, zoado, zoado. Ter esse romântico do Toretto também é brasileiro, e ela fala português, ó. Mas vocês acham que vai chegar o dia que eles vão mudar isso? Que o brasileiro vai lá pra fora falar português? Não, talvez quando eles, talvez quando os Estados Unidos começar a colocar geografia na matéria deles de estudo, e eles saibam apontar onde é os Estados Unidos no mapa, talvez isso mude. Talvez. Ou se a gente virar uma superpotência e começar a desbancar os Estados Unidos, aí eles vão se importar com os brasileiros. Igual a China fez. Igual a China. É verdade. Cara, mas é um bagulho doido, né? O Brasil não podia fazer uma porra de uma indústria de cinema pra exportar? Porque material tem, né? O interesse do Brasil é outro, cara. A gente tá lutando por outra corrupção ainda, cara. Esse dinheiro tá indo pros políticos, então, tem que esperar um pouco mais. É, é o estranho caso, o estranho caso do patriota que não ama a música brasileira, que não ama a cultura, a própria cultura. Só ama o futebol, tá ligado? Lembrando, lembrando que até dois meses atrás, o ministro da cultura era o Mário Fri, o Mário Fri. Tá que pariu, e antes era a Regina Duarte. Regina Duarte. E antes era um cara que fazia propaganda nazista na TV aberta. Caralho, velho. Não, Regina Duarte, você parou a pensar, o nome ainda vale, porque ela não tem história ainda, né? Ela é cozona, mas ela não tem o nome. Agora, Mário Fri, ele fez Mutantes, ele fez Mutantes. Alguém que fez Mutantes. peraí. Eu nem lembro. Eu lembro de Maração só, e olha lá. Ele fala mal dessa obra de arte, que porra é essa? Ele era um vampiro em Mutante, cara. Puta que ridículo. tá aberto. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos entrar aí no assunto principal. Matheus, que só sobeu 10 minutos para o assunto principal, porque ele é muito importante. Não, só por 10 minutos, caralho, voltando. O que ele mostrou? Pra mim, eu defino em 5 minutos, se vocês quiserem. Caralho. Vocês odeiam o anime, mano, é isso. Os caras odeiam o anime, odeiam o Japão. A gente vai falar um pouco aí, então, gente, a gente vai falar um pouco sobre o anime Cyberpunk, e ele, ele é do mesmo universo do jogo, Cyberpunk, né, Matheus, que saiu aí há uns anos atrás, mas ele conta uma história original ali, a cidade é a mesma, mas é uma história totalmente original, que não tem ligação com os personagens do jogo, pra deixar bem claro. Conta um pouquinho pra gente aí, o que você achou, já que você foi o que mais gostou. Cara, então, eu topei, né, com o Cyberpunk, eu conheci um livro RPG do Cyberpunk, né, que o Cyberpunk 277, né, que é o jogo, ele é baseado num livro RPG, né, e aí o, teve, todo mundo sabe, né, da glória e da queda do Cyberpunk, né, tipo, ia ser um jogo revolucionário, ia ser um bagulho fodástico, ia ser uma coisa incrível, você ia ter genital, o personagem, aí todo mundo ficou louco, e aí quando o jogo saiu, né, ai, foi uma boa bosta, tipo, jogo bugado, não funcionava, eu fiquei muito triste, cara, porque, ó, pré-venda, eu fiz pré-venda, tá, tipo, eu conheço esse adorno, mas o Matheus comprou no jogo, rapaz, o Matheus comprou o jogo, gente, caralho, eu comprei, eu preciso um pé instalado, não é coisa, tá, e aí, e aí o jogo, cara, infelizmente, foi uma merda, arrumaram o jogo agora, dois anos depois, tá, o Sábio começou em 2020, só 2020, é bom, vale lembrar disso também, e aí, mas a história era muito boa, tipo, a única coisa realmente boa era a história, né, o Johnny Silverhandle, né, que é o personagem do Keanu Reeves, é um personagem legal, o V, né, que é o personagem que você joga também, é interessante, e é bem engraçado, né, porque quem jogou o Cyberpunk, né, você tem o bar, né, que é o Afterlife, aquele bar que eles vão lá várias vezes, né, e aí no jogo você consegue pedir um David Martínez, e a história das bebidas do Cyberpunk, né, que pra você ter uma bebida, você tem que ter feito alguma coisa muito foda, e aí, tipo, quando começa o anime, né, e aí você vê que o moleque chama David Martínez, né, você já sabe que esse moleque morreu, porque a filosofia do Cyberpunk é essa, né, que a sua vida não vale nada, mas se você fez alguma coisa em morte, se você tem uma morte memorável, você fez tudo que importa na sua vida, e aí, tipo, é esse que é o princípio do anime, né, que a gente começa aí com a história bem genérica, na real, né, começa, né, a mãe dele morreu e está de uma merda, o que a gente faz? Eu vou pegar essa espinha militar aqui e enfiar nas minhas cotas, e aí seguir a vida. E virar um mercenário, né, detalhe, virar um mercenário. Ah, cara, por que não? Por que não? É porque, assim, realmente, acho que faltou desenvolver um pouco isso, né, a vida é uma merda. É porque isso, Matheus, isso é muito genérico, entendeu? Porque toda a estética, eu vou começar a comentar aqui, porque toda a estética de cyberpunk que eu vejo em alguns filmes, seja o Blade Runner, seja até o próprio Ghost in the Shell, seja o Evangelion, cara, os caras metem uma filosofia fundida dentro do contexto do filme, da série, ou do anime. E aqui me fez falta, é um anime pra dar tiro, saca? E isso não me pega mais, saca? E além disso, além disso, eu não sou grande fã da estética cyberpunk, entendeu? Não é um negócio que me apetece, que eu falo, nossa, que maneiro, eu acho cafonérrimo, cara, eu não gosto muito não, bicho. Não, eu me interesso, eu gosto da estética cyberpunk, né, tipo, eu gosto bastante, eu gosto bastante de Akira também, né, Akira acho que é o bagulho mais da hora, que o Akira, ele ainda é um pós-apocalíptico, ele não tem, tipo, pelo menos na parte que a gente vê, tipo, não é tão próspero, não é tão bonito, né, e essa vibe, assim, das megacorporações, né, o cyberpunk mesmo, né, tipo, a gente tá na quarta guerra mundial, sabe, teve duas guerras mundiais e o Japão tomou conta de tudo, né, tanto é que a Arasaka é isso, né, ela é uma empresa japonesa que é um monopólio, né, tudo que de foda que existe na Arasaka, né, e você foder com esses caras é uma semestade morte, e é meio que isso, né, realmente é tratar a morte, tipo, se com pouco peso, né, o anime meio que faz isso, no fim das contas, né, tem uma coisa, né, Matheus, que, assim, quando a gente fala cyberpunk, a galera liga muito a um jogo, a uma franquia, e aí, tipo, até eu meio confundi isso também, eu até achava que Blade Runner tinha alguma coisa a ver, assim, com cyberpunk, mas é porque cyberpunk na real é o que é um subgênero, é o subgênero, é isso, e é conhecido mais pelo quê? Pelo, pelo, o foco na alta tecnologia e na baixa qualidade de vida, então, tipo, é aquela, tem verde, não tem árvore, tudo substituído por tecnologia e tal, é o subúrbio mesmo, é todo tecnológico, mas ele é pobre, então, é, você tem bastante dessa estética no Blade Runner, Blade Runner pega emprestado, é, a Maastricht pega emprestado, Blade Runner pega emprestado, tem, tem muito dessa estética no subúrbio. o indicador do futuro também, né, o indicador do futuro, o Tutor Recall, né, e o Tutor Recall, eu acho que é um ótimo exemplo, porque, tipo, a Recall, né, que é a empresa, ela é um monopólio, tipo, ela toma conta de tudo, em todos, né, ela te manipula, no fim das contas, e, geralmente é meio que isso, porque se é cyberpunk, é de stop, e aí, quando você acompanha o dia a dia lá do moleque, né, você vê que, tipo assim, a vida dele não é tão merda, porque a mãe dele trabalha de noite, pra sustentar ele, né, inclusive, eu tava vendo um cara comentar, o Fernando Meirelles, ele comentando, ele faz, tipo, perguntaram pra ele, ele tava numa feira de animes e tal, aí, perguntaram pra ele, supercana, e sobre cyberpunk, porque ele fala, cara, é, as pessoas não percebem direito, mas 3%, a série brasileira, é um cyberpunk, sim, é, é um futuro distópico, tipo, é um futuro merda, a tecnologia, é, um pobre, né, você tem aquela esperança, tipo, de, ah, será que amanhã eu vou ser grande, eu vou fazer alguma coisa, e assim, é, realmente a filosofia que falta, né, falta trabalhar, mas, é um ponto legal, sabe, de você explorar, né, porque, acho que faltou um pouco disso, né, porque assim, a vida do David Martinez é uma merda, tipo, ele, ele não tem pra onde ir, realmente, né, tipo, a mãe dele tá morta, e é isso, a verdade é pra frente, e aí, tipo, você não acha que, é? Não, é porque eu tô vendo muita gente, muito emocionada, falando que esse é o melhor anime de todos, que tá na mesma prateleira do Evangelion, já nasceu clássico, não, já nasceu clássico, tá na mesma prateleira do Evangelion, do Ghost in the Shell, gente, pelo amor de Deus, só que ele não arranha os pés, não, tá louco, gente, só que não, não passa nem de Trigun, pra mim é um Trigun, com, com, não, que é isso, que tá ligado, cara, o Trigun, o Trigun, talvez seja melhor, não, o Trigun é melhor, pra mim, o Trigun é melhor até, não, o Trigun é melhor, o Trigun é melhor, não, não vamos comparar, não, mas é um, o Ed Runners, ele tem os seus méritos, pô, ele tem os seus méritos, ele tem a queria Maoka, fazendo, é, música de novo, a Kimber, é Maoka, quem joga Silent Hill aí, né, quem é que não gosta Silent Hill, né, quem é que não gosta da trilha sonora, porra, tá lá, não ficou comigo, cara, o que ficou comigo da trilha sonora, sério, sério, o que ficou comigo da trilha sonora, é o Franz Ferdinand, da abertura, do desenho, tá ligado, caraca, não, não, foi o que ficou comigo, cara, eu lembrei do Franz Ferdinand, tem o David, o David Pudilhasso, que é um, é um compositor polonês, né, tipo, as músicas dele estão na série inteira, né, é que vocês pulam a abertura, né, que eu conheço vocês, vocês pulam a abertura e pulam o final, vocês não podem pular a abertura, nem engine de anime não, tá gente, é proibido, é regra, é regra de quem vê anime, não pode, você não pode, vai assistir, vai assistir, vai assistir, vai assistir, vai assistir a abertura, a abertura do, do, do cyberpunk, estranhamente eu não pulava, porque eu gosto muito do Franz Ferdinand, eu gosto muito do Spire, pra mim o ponto alto do desenho, é a abertura, sabe, a estética de letras com amarelo e o preto, também, é legal a abertura, eu, eu tenho uma, porra, o anime em si, eu não, não me desceu, tá ligado? Eu vou dizer isso também, eu achei que até, o Matheus, o Matheus tava comentando que, que as animações são bem feitas, cara, não são, não são, tá meio, eles trabalham, tem uns pedaços que eles trabalham muito bem, a animação, e tem outros que a animação é meio, meio arredondada, tá ligado? Tipo, parece a animação do, do Thundercats novo, tá ligado? Não, que isso? Eu achei meio ruim, eu não achei tão ruim assim, tem animação do Thundercats nova? Tem, porra, é a animação do Thundercats de 2015, de 2015, eu acho, não é? É, o Lion, tem a do He-Man, a do He-Man é bonita, velho. Não, mas do He-Man, da She-Ra tem esmero, é diferente, pô, parece, parece muito, não, parece muito a animação do Dragon Ball Super, é muito ruim. Não, não, que isso, que isso, galera? é uma vergonha. Caralho, não, não, não. Pra mim, é, pra mim, tá ali mesmo o patamar. Gente, assim, eu tô acostumado, eu tô acostumado com os animes dos anos 90, ali, então, eu tô acostumado com o Evangelion, eu tô acostumado com o Top Rina, os detalhes. Esse não é um anime nesse formato que a gente tá comparando até aqui, eu acho que o mais comparável, até, pra efeito de comparação, é o Arcana. O Arcana não é um anime, tá com a gente conversa, mas é o mesmo arquiteto. Não, mas esteticamente o Arcana é muito superior do que o Cyberpunk, então, não tem nem comparação, e inclusive eu tava comentando com... Mas a técnica também, a técnica de animação é diferente. Mas o que eu tava comentando com o Matheus, é que, assim, os dois são produtos que são tirados ali de coisas que já existem, de games. E o Arcana, você não precisa ter jogado o game, você tá conhecendo nada sobre o game pra você, tipo, embarcar. O Cyberpunk, você precisa necessariamente, pra você ser fisgado ali com o coração, ser um viciado que nem o Matheus no jogo. Não, não, eu concordo. Eu concordo. Não, porque pra mim soa mais do mesmo, Matheus, sério mesmo, é, cara, é um trigger, de novo. Saca? Só que com a estética do Cyberpunk. É, eu não acho, eu não acho, porque, tipo, o... A gente tem tanto conversa no Matheus com o bagulho é um, hein? Não, não, não vamos conversa não, eu tô resistente aqui. Não, cara, o David é um personagem legal, sabe? O Matheus assinou o Netflix até, velho. Não assinou o Netflix até, Não assinou o Netflix até, eu não assinou o Netflix até, eu não assinou o Netflix até, não tem nada que me faça assinar o Netflix, cara, sinto muito. O Demolidor foi embora. Não, o David Martínez é um personagem legal, cara, tipo assim, você sabe desde o começo que ele vai morrer, sabe? Não é uma surpresa. E a ideia mesmo, tipo, dele viver, de tentar realizar o sonho de outra pessoa é legal. Mas eu concordo muito com o Jorge, mano, você precisa ter, tipo, o conhecimento do universo pra embarcar bem. Porra, o Adam Smasher, né? O que vocês acham do Adam Smasher? Sem sacanagem, só pra eu fazer um paralelo aí. O que é o Adam Smasher pra vocês? Eu nem lembro quem é o Adam Smasher. Quem é o Adam Smasher? Eu tava quieto aqui porque eu não queria falar que não sabia, mas... Não, eu não lembro, cara. Cara, eu assisti o anime de quinta pra sexta e o restinho ontem. Cara, eu não lembro mais do anime. Caraca. Eu não lembro mais do personagem principal, eu não lembro mais, eu nem com coisinha que todo mundo adora, você gostou? Eu lembro que tem o carinha que é o protagonista e a menina do cabelo branco lá, é isso que eu lembro, velho, do anime. Eu não fico comigo, porque é genérico. Ah, eu não achei tão genérico não, cara, tipo, o universo é muito bom, a música é muito boa. Talvez, é que o Matheus tá acostumado com o anime, ele tá muito acostumado com esse universo de anime, eu não, cara, eu vou resumir o que é esse anime, em um filme. Você lembra aquele filme do Adam Smasher, acho que é do Adam Smasher, que ele mora numa bolha? Só o Jorge, ele mora numa bolha, chuta no balde, tá ligado? E a mãe dele morre, e aí ele sai de casa, ele não pode sair da bolha, ele sai com a bolha de casa, ele conhece uma menina, ele sabe, mas esse filme do Adam Sander, esse filme do Adam Sander, eu achei que era o Adam Sander, mas não tinha certeza. Esse filme do Adam Sander é o Jimmy Bolha, cara. Jimmy Bolha, é o Jimmy Bolha do anime, o Jimmy Bolha do anime. A mãe dele morre, ele sai da bolha, e aí ele conhece uma garota que ele não pode transar com ela, e ele tenta transar com ela o tempo todo. É isso. Não, mas o David, ele transou, cara, que isso, que isso? Caraca, o Jorge. O Jimmy Bolha também transou. Ah, quero tomar no cu, Jorge. Já tem live action de cyberpunk aí, ó, viu? Eu perdi agora, eu perdi agora. Bom, gente, o que que você tem pra indicar pra gente aí, Matheus? Cara, eu fiquei pensando que eu falei, eu ia indicar aqui, mas como eu já indiquei aqui, tipo, eu quero indicar o Animatrix, né, que o Animatrix, ele é uma antologia também, né, são várias, várias animações aí, diferentes, né, tudo dentro da Matrix, né, são nove, são nove, muito foda, uma que me marcou muito é aquela do corredor, né, o cara que, ele por um, por um milésimo, de segunda, ele sentiu o gostinho de ser livre, aí, ele meio que perdeu a vida dele por conta disso, né, mas, é bem legal, né, o, a estética do Matrix, né, também que é uma estética cyberpunk, né, onde a vida é uma merda, e a gente, o humano é carne, né, o ser humano é carne, e, assim, é bem, é bem legal, né, assistam o cyberpunk Ed Run, não deixa esses dois velhos aí, te, te manipularem não, gente. Não, então, a, vamos lá, a Animatrix é uma puta indicação, por quê? Porque a Animatrix, se você juntar os nove, os nove contozinhos que tem lá, não dá uma hora e meia, e é muito bom, é muito bem explicado, é muito bem amarrado, o Ed Runners tem dez episódios, puta, é muito tempo, é muito tempo pra desenvolver um negócio genérico que não vai mudar a minha vida em nada, tipo, o Evangelion mudou a minha vida porque tinha uma filosofia por trás, o Ghost in the Shell mudou a minha vida porque tinha uma puta filosofia por trás, Ed Runners não, o Naruto mudou a minha vida porque tinha uma puta filosofia por trás, não, o Naruto também é uma merda, o Naruto também é uma merda, o Naruto também é uma merda, se eu quiser ver tiro, eu vou, se eu quiser ver tiro, eu vou ver Máquina Mortífera que é muito melhor, Máquina Mortífera é muito bom, cara, nada a ver Unlimited com Máquina Mortífera, porra, obrigado, que tem dica pra mais aí, peraí, peraí, ah, foi mal, a Matrix tá no Amazon Prime e no, e no, 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 vai cuidar Apple lá, Apple TV também, né, então, não tá nesse Biomex não? Não. eu acho que eu tenho eu tenho eu acho que eu tenho eu tenho eu acho que eu tenho dvd aqui eu tenho eu vou indicar o doc que eu vi na netflix do Woodstock Woodstock 99 eu falei na semana passada para os meninos aqui eu me empolguei assistir de novo foda foda documentário documentário é muito bom velho é muito foda esse documentário ele retrata bem o que a gente tá vivendo né o governo fudendo a gente um imposto com não sei o que com não sei o que e aí uma hora a gente se revolta e o Woodstock é bem isso é uma geração que tava revoltada tava nervosa que tava brava e não tinha nada de paz e amor que o stock pregava era só corporações grandes querendo ganhar dinheiro em cima do jovem e o jovem se revoltou e botou fogo no festival do documentário foda eu recomendo demais vão lá assistir é para vocês saberem o que que o deve mexer estava fazendo lá e eu vou indicar uma coisa mais contemporânea Orphan 2 achei a Orphan 2 de ontem para hoje e eu achei muito legal o jeito que eles filmam para parecer que ela é pequena porque eles filmam assim de cima e aí fica parecendo que ela é uma anã mas nem parece tanto que ela é uma anã mas só que ela é pequena ligado eu compraria muito mais essa ideia se ela tivesse ajoelhado e botassem um sapato no joelho dela e a história também é tipo me surpreendeu até um pouco porque parece que vai ser a história de sempre ela é adotada tal e aí a mesma história do primeiro filme só que daí ela ela é adotada entre aspas por uma mãe que perdeu a filha só que a mãe matou a filha então ela sabe que esse menino não é um filho dela então ela ela tipo indo para uma família de psicopata tipo e me deu o jovem não o jovem achou um filme genial tá ligado olha aí puta merda gente uma puta diversão para sexta-feira à noite gente não tem dinheiro não peça para continuação disso ninguém pediu essa continuação quem tiver ideia de fazer na verdade a minha morreu no final hein Gabi se chama Orphan 2 mas se passa antes do Orphan 1 é não é uma prequel título novo outra prequel na Hollywood eu tô cansado de prequel velho é sempre a mesma merda de prequel prequel então a gente já sabe onde vai dar história velho não precisa contar prequel a gente já sabe cara que merda que bosta e é engraçado também que o orçamento do Orphan 2 é tipo menos da metade do Orphan 1 cara pior do que do primeiro é assim é que o Orphan 1 é um clássico velho eu admito o Orphan 1 é muito bom é um clássico do cinema de terror aí é o anjo mal da nova geração aí o anjo mal e aí ele é continuar isso querer continuar isso é sacanagem com uma menina que vocês viram que tem remake do anjo mal né a cidade não é bom e eles vão e eles vão e eles vão fazer o remake com meninas com duas meninas aí vai ser a Jane Ortega lá fazendo uma bandinha e uma outra menina que também faz que é conhecidinha é com meninas já tô já tô começando a achar mais interessante porque a dinâmica muda e aí a gente não é uma ótima atriz e ela e ela vende bem os bagulhos de terror ela tá fazendo filme de terror não faz então fazendo carreira se for uma se for uma mudança assim para meninas eu quero ver essa dinâmica com meninas é o que me assusta o que me assusta é que é mais é mais um remake da rua né a rua lutaria mas não não pô mas a rua ela acertou muito o que ela vai fazer também é dela não é o que é que é bom é a foco filme fazendo o arfo a dois aí da rua também a hora com dois e da Rulo não não é não 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 é não 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 você não vai fazer a hora com dois tá na para monte pausa você errado aí o cara para monte pausa em eu tenho que sair lá no estado não é não estar no estar não estar post aqui por isso que eu pensei que não se rua realmente que tá na rua vai passar por não vai mas enfim é isso gente assistam ou não assistam fica aí o critério de vocês, é isso, terminamos por hoje, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento estamos com 925 inscritos nesse momento, mas a gente quer dobrar a meta, pra depois dobrar a dobração da meta porque, já sabem né, a gente quer chegar a mil inscritos, então se inscreve no canal, assina o sino de notificação e deixa o like aí no vídeo, antes que você se esqueça, se você for embora desse vídeo sem deixar o like, cara, o Matheus vai aparecer pelado no seu banheiro vai por mim, você não quer ver isso não, tem gente que vai achar bom né eu tô vendo gente dando dislike agora aí, pra o Matheus aparecer no banheiro mas é isso gente, também estamos no TikTok pelo Conexão Underline Geek e no Instagram pelo Conexão O Geek é importante que você siga a gente lá também dá aquela força pra fomentar o nosso crescimento e assim a gente começar a ganhar dinheiro que é o único objetivo disso daqui, a gente a gente não gosta de vocês, a gente nem gosta um dos outros a gente quer ganhar dinheiro a gente quer dinheiro pra jogar isso o real é que eu não gosto de você que se diz fã do Conexão Geek e depois vai lá vender Day Trader pra mim lá no Instagram você que foi vender Day Trader pra mim eu quero que você se foda não, tem isso agora eu tava comentando com o Matheus, Gabi teve um cara que foi comentar um vídeo do Matheus e ele comentou assim fio dental aí eu, o que? esse menino não passa fio dental? o dente dele é aberto aí teve uma outra que veio falar eu fui dar uma notícia do Wagner Moura que ele tá fazendo um senhor e senhora Smith aí o cara veio, a mulher veio assim ai, por que ele não volta pra Cuba? aí eu tive que responder ah, roda, o cu em Cuba o Jorge nos comentários tá virando Rui Pimenta, tá ligado? é, o Jorge virou o alborguete, tá ligado? o Jorge tá virando PCO, galera tá virando PCO já tô sem paciência pra essa galera chata do caralho não, se você não gosta do bagulho não comenta, porra pra que você vai comentar que ele não gostou? vai se fuder ah, pra perder tempo com outra pessoa mas é isso, gente semana que vem a gente tá de volta aí semana que vem no domingo dia 2 dia de eleição aí vocês votando e a gente gravando o programa aqui porque é assim que funciona um abraço aí e até semana que vem voltem com consciência é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.